Música 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 Atenção 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 Puxa, neguinho, você é claro A garota bonita, tão velha, não pode que eu vi É só o fim, eu a vi de pedra e gosto de você que senti É só o fim, a garota com cor, eu tô sem caminha que eu vi É só o fim, eu a vi de pedra e gosto de você que senti É só o fim, a garota com cor, eu maio, não pode que eu vi E tudo pode avançar, é como a anatomica Veja lá no Caribe, vejo essa criatura assim É só o fim, é só o fim, só o fim, só o fim Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, 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 zumbi. Zumbi, 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 zumbi. Zumbi, 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 zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi.